É que ela é a maior resposta e maior problema Ninguém foi pensado, jogador caro, só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões, então lança pedrado É que na carência ela procura meu telefone Passou seu batom e não desiste Quer uma por noite vestido vermelho de aparelho Horas no espírito, faz bico na selfie no bumerangue Me manda um beijo, no fim pelo pardo Ela atracou, sei que ela sente Abre o teto solar, coincidência, vem uma estrela cadente Não faz nenhum pedido, porque o sonho dela tá presente Não faz nenhum pedido, porque o sonho dela tá presente No meu boletão ela pegou, gosta do meu cheiro Só quer aventura com o menor que é verdadeiro Sai de cara fechada, mas com ela surgiu o sorriso Gosto da maconha, mas foi ela que virou o meu vice Eu sou cavajete, por isso que ela se entrega Do cara e do bom, eu pretendo dar pra ela Nossa intimidade é surreal e o respeito é tudo A dor se completa errada, mas pra um vagabundo Resposta e maior problema Chegou aposentando todos os meus esquemas E se deixar ela, toca F8, senta Toca F8, senta Do ar em candor, ela que vem puxando o bonde Já na sua bola leste, ela vem fumar no campo E se tá de noite, ela entra no poçante Se tá de dia, fica esticando o asante Ah, interessante Ela me olha desse jeito que é ignorante Que ia acabar com a minha mente instigante Eu não aguento o seu jeito impressionante Então vem ser minha madame E essa loira, com um sorriso perfeito, me alucina É um sentimento alto, forte, que vicia Esse olhar de cinderela, me cativa, já roubou minha brisa E ela vem, vem exuberante, arma e não tem pra ninguém Ninguém, o cheiro da minha linda é fato que faz bem É fato que faz bem Aquela é a maior resposta e maior problema Chegou aposentando todos meus esquemas E se deixar ela, toca F8, senta Toca F8, senta